De Brasília para o Rio de Janeiro, a gente vai voltar a falar com o Cristiano Pinho sobre o julgamento, a condenação dos militares, oito militares condenados ao todo, o julgamento se estendeu até durante a madrugada por matar o músico Evaldo Rosa e o catador de latinhas Luciano Macedo no crime cometido em 2019. Conta os detalhes pra gente, Pinho, bom dia. Bom dia pra você também, Sheila, bom dia a todos. Uma condenação histórica inédita aqui no Rio de Janeiro, militares sendo condenados por matarem civis durante uma operação, mesmo que a legalidade dela seja bastante questionada. Afinal, ontem a promotoria bateu muito nessa tecla, promotoria do Ministério Público Militar, de que eles agiram como se estivessem numa operação de garantia da lei da ordem, sendo que o decreto já estava expirado em abril de 2019. O decreto que o presidente, então o presidente Michel Temer, tinha chegado a assinar valia só até dezembro. E aí, oito militares foram condenados, todos os que atiraram, segundo o Ministério Público Militar. O tenente Ítalo da Silva Nunes, que comandava a guarnição envolvida nesse crime, foi condenado a 31 anos e seis meses de prisão e outros sete militares receberam a pena de 28 anos. Eles ainda vão responder em liberdade, porque cabe recurso, a defesa já disse que vai recorrer. Então, até que esse caso esteja em trânsito em julgado, até que o processo esteja encerrado sem caber mais recurso, esses militares continuarão soltos. Mas depois, se a condenação permanecer, eles serão, inclusive, excluídos do quadro das Forças Armadas. Foi um julgamento bastante tenso, porque a defesa dos militares utilizou até alguns trechos de depoimento das viúvas do Evaldo e do Luciano para tentar atribuir a eles alguma irregularidade, dizendo que a esposa do Evaldo era enfermeira e não checou os sinais vitais deles. Depois, afirmou ainda que o Luciano que teria matado o Evaldo, sendo que nenhuma arma foi encontrada no local do crime. Mas, no fim das contas, a promotoria foi bem firme e disse que a defesa dos militares estava tentando assassinar o Evaldo e o Luciano mais uma vez. Era como se eles estivessem agora já mortos, sendo assassinados moralmente também. E os cinco juízes, sendo um civil e quatro militares, ficaram divididos. Foi um placar de três a dois, mas a maioria votou pela condenação desses oito militares. Os quatro que foram absolvidos não dispararam nenhum tiro naquele dia, por isso não foram condenados. E todos os doze réus foram absolvidos por omissão de socorro, já que ficou provado que eles ligaram para o corpo de bombeiros após atingirem o Evaldo e o Luciano, que não resistiram, e o sogro do Evaldo, que acabou se recuperando depois no hospital. Olha essa segunda notícia aqui do Pinho. Passaporte falso da vacinação é vendido. Olha quanta coisa. É um passaporte falso, que é vendido no mercado paralelo, por 500 reais, mas você não paga em dinheiro. Você paga em bitcoin. Então, está misturada aqui uma triste tradição brasileira, que é a malandragem, com o que há de mais moderno, que são as criptomoedas. Fora o problema contemporâneo da Covid. Caramba, essa notícia tem de tudo. É o bingo do absurdo, né, Pinho? Sim, a Delegacia de Defraudações da Polícia Civil abriu um inquérito para investigar quem são os responsáveis por essa oferta do passaporte falso da vacina. A promessa é de fazer um documento falsificado, forjado, para aparecer em PDF a mesma tela que é emitida pelo aplicativo ConnectSUS do governo federal. E a cobrança por bitcoins, por criptomoedas, é feita justamente para poder despistar investigadores, a movimentação financeira, a própria Receita Federal. O que a polícia já sabe é que essa oferta está sendo feita na Dark Web, que é uma camada ainda mais profunda do que a Deep Web, onde nem todo mundo sabe navegar na internet, nesse sistema que tem de tudo. E os policiais estão monitorando, claro, essas atividades, mas é um trabalho muito difícil, porque é tudo muito sombrio, né, como diz até o próprio nome, Dark Web, e difícil de se rastrear também. Só que aí chegou até a informação, a informação chegou até o conhecimento da polícia, porque essas ofertas estão circulando no WhatsApp, em grupos de antivacina. Então, chegou para a Polícia Civil também, ele já tem até acesso a algumas capturas de tela, de celulares, e estão iniciando ainda, dando os primeiros passos, mas já identificaram essa primeira oferta de R$ 500,00 pelo documento falso, esses R$ 500,00 pagos em bitcoins. Em setembro, teve um laboratório de pesquisa de ameaças que chegou a divulgar, um laboratório do exterior, ali um alerta sobre o crescente número de tentativas de venda de certificados falsos de vacinação, o que agora está, como a gente pode ver nesse inquérito aberto pela polícia, chegando aqui ao Brasil também. Que coisa, né? O cara tira R$ 500,00 do bolso, entra num troço chamado Dark Web, que eu não sabia nem que existia, o pré-sal da internet, compra criptomoeda, transfere criptomoeda, pega um passaporte falso, vira um estelionatário, tudo isso só para não se vacinar. Ai não, a minha liberdade, minha liberdade. É, eis aí o guardião da liberdade, o guerreiro da liberdade, o cavaleiro templário dos direitos individuais. Cidadão de bem. Que coisa lamentável. Valeu, Pinho, até amanhã. Até amanhã, gente. Até.